Música 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 Obrigado Música 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 Ei Marcos Música 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 Soneto da fidelidade De todo o meu amor serei atento Antes de contar o zelo E sempre tanto Que mesmo em paz do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Música Quero vivê-lo em cada bom momento Em seu louvor ele falhar meu canto Que rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pensar, ao seu contentamento Música E assim, quando mais tarde me procure Quem sabe a morte e a angústia de quem vive Quem sabe a solidão, fim de quem ama Música 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 De repente do riso, fez-se o pranto Silencioso e branco como a prima E das bocas unidas, fez-se a espuma E das mãos espalmadas, fez-se o espanto Que lindo! Música De repente da calma, fez-se o vento E dos olhos desfez a última chama E da paixão fez-se o pressentimento E do momento imóvel, fez-se o drama Música Música De repente, não mais que de repente Fez-se triste o que se fez amante E sozinho o que se fez contente Música 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 No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida. E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz a tua voz. Não te quero ter, porque meu ser tudo estaria terminado, mas quero que surja de mim como a fé não desesperada. Para que eu possa levar uma gota de ovário nesta terra amaldiçoada, que fica sobre minha carne, o anódromo do passado? Eu deixarei, tu irás, e encostarás tua face em outra face, teus dedos enlaçarão outros dedos, e tu desaprocharás para a madrugada. Mas tu não saberás, que quem te conheceu fui eu, porque eu fui o grandíssimo da noite, porque encostei a minha face na face da noite, e ouvi a tua fala amorosa. Porque meus dedos enlaçaram, nos dedos da neve o suspenso no espaço, e trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só, como os veleiros nos pontos silenciosos, mas eu te possuirei como ninguém, porque poderei partir. De todas as lamentações do mar, do vento, das aves e das estrelas, terão a tua voz presente, terão a tua voz ausente, terão a tua voz serenizada. Obrigado a todos por estar marcando esse momento incrível. O menino lindo! O menino lindo! Olha que coisa mais linda Mas cheia de graça É uma menina que vê o que passa Que doce balança pra mimimar Nossa do corpo dourado Do sol de canema É o balançado de macho do poema Coisa mais linda Deja ver passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que estou tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E se eu me passar sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo querinho se enche de graça E fica lá rindo por causa do amor Por causa do amor Sou lindrinho, lindrinho, lindrinho Que eu vou me pôr, me pôr, me pôr, me pôr Não te peço, não te peço, não te peço Ah, moça do corpo O dourado do sol de Ipanema Você é balançado, mas com o poema Da coisa mais linda que eu já me passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que estou tão triste? Gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos aqui nessa noite Eu vou falar um pouco sobre Carlos Drummond de Andrade Que foi um poeta cronista brasileiro muito conceituado no século XX Ele nasceu em Itabira, Minas Gerais Veio a falecer no estado do Rio de Janeiro Mas ele deixou muitas obras Inclusive, iremos apresentar hoje uma obra Apresentar principalmente uma peça teatral Em homenagem a esse íncone brasileiro Carlos Drummond de Andrade E agora, José? E agora, José? A festa acabou A luz apagou O povo sumiu E a noite friou E agora, José? Você que é sem nome Desombra dos outros Você que faz veste Que ama, protesta E agora, José? Está sem mulher Está sem discurso Está sem carinho Já não pode beber Já não pode fumar Cuspir já não pode José, e agora? Sua doce palavra Seus instantes de febre Sua palavra de ouro Seu terno de ouro Seu terno de vidro Seu incoerência E seu ódio E agora, José? Com a chave na mão Quer abrir a porta Não existe porta Quer morrer no mar Mas o mar secou Quer ir pra Minas Minas não há mais José, e agora? Se você gritasse Se você janguete Se você tocasse A valsa de Enem Se você dormisse Se você cansasse Se você morresse Mas você não morre Você é duro, José Sozinho no escuro Qual o piste do mar Sem teogonia Sem parede novo Para se encostar Sem cavalo preto Que fuja galope Você manja, José José, pra onde? E agora? E agora? E agora, José? A festa acabou A festa acabou A festa acabou Que amava Que amava Joaquim Que amava Lili Que não amava ninguém João foi para os Estados Unidos Tereza, para o convento Raimundo, morreu de desastre Maria Ficou para a tia E Joaquim se suicidou-se E Lili casou com João Pinto Fernandes Que não tinha entrado Que não tinha entrado na história A festa acabou Obrigada Aplausos 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 Aplausos